Salve, eu sou a Lei Barba Ruiva e estou aqui a convite da Black Prince para falar sobre bigode. Sim, esse conjunto de pelos faciais que crescem entre o nariz e o lábio superior, deixando o homem ainda mais estiloso. Essa tradição milenar já passou por muitas provações ao longo do tempo. Já foi criticada, já foi reverenciada, já passou por crenças, religiões, estilos, culturas. Alguns famosos que tem como característica o mustache, temos o artista surrealista Salvador Dalí, Freddie Mercury, Albert Einstein, Charles Chaplin, o saudoso Seu Madruga, Willy Morales. A lista é bem comprida e eu poderia ficar aqui o vídeo inteiro só citando nomes. Mas, prefiro continuar contando histórias como, por exemplo, a do Guinness Book, que disse que o maior bigode de todos os tempos é do indiano, pegue a pronúncia, Han Swing Chaiwan, que tem mais de 5 metros de comprimento. E eu aqui pensando que estava abafando com esse meu Handelbar. Handelbar é esse estilo de bigode que a pontinha fica voltada para cima, lembrando um guidão de moto. O bigode é atemporal e está super em tendência mundial, com vários tamanhos, estilos, formatos. Quem cultiva um verdadeiro bigode diz que bigode não é moda, e sim um estilo de vida. Mas para ter um bigode não basta simplesmente deixar crescer, você vai precisar ter cuidados diários e um bom barbeiro para fazer a manutenção. E se você ainda não tem bigode, mas gostaria de saber como ficaria, a dica que eu dou é, pegue o seu estilo de cerveja favorito da Black Prince e faça aqui ó, aquele bigodinho com aquela espuma querem morda. E se você é bigodudo, certeza que já sabe que a espuma da cerveja é o melhor hidratante para o seu bigode. Se não é o melhor, garanto que é o mais saboroso. Porque bigode e cerveja Black Prince é outra história. Espero que tenham curtido o nosso papo sobre bigode e um dia eu volto para contar mais histórias para vocês. Tchau!